Olá, tudo bem com você? Eu sou o Silva do canal Santos Produções e no vídeo de hoje eu vou ensinar a você como baixar e instalar o Free Fire no seu emulador de PC. Free Fire é para o PC fraco e funciona perfeitamente, beleza? Vamos para o vídeo! Antes de começar o vídeo, pessoal, peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal Santos Produções e também comenta o que você achou desse tutorial. Feito isso, vamos para a nossa página. Entra no link na descrição que aqui é o site do canal, beleza? Aqui tem os melhores emuladores de Android, beleza? Aqui você vai escolher o emulador que você quer que rode seu Free Fire, você vai escolher ele. Eu vou usar o Bluestacks, que é o melhor mesmo. E quando você fazer a instalação, aqui tem tudo, galera, mostrando só você apertar aqui que ele já vai baixar diretamente. Aqui, ó. Aí você vai baixar. Depois de ter feito isso, baixado e instalado, a gente vai para o próximo passo do tutorial. Pronto, pessoal. Para o próximo passo, pessoal, eu vou deixar dois links aí na descrição para vocês baixarem o aplicativo do Galeno Free Fire, beleza? Entra no link que está disponibilizado aí na descrição. Aqui, pessoal, vocês vão baixar o APK e para utilizar esse APK, vocês vão abrir aqui o Bluestacks, depois de ter baixado o APK, né? E vou instalar o APK. Aí vai encontrar, abrir ele e ele vai fazer a instalação. Eu não vou usar esse método, ele também vai funcionar, vai estar lá perfeitamente no seu computador, no emulador. Mas vocês vão no link aqui que eu vou utilizar no vídeo, que é mais rentável, mais confiável de fazer isso aqui. Aqui vocês vão abrir o Free Fire aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, se você já tiver, aí abre no Bluestacks aqui. Abrir. Deixa o seu... Ó, lembra disso. Deixa o seu Bluestacks aberto. Ele vai direcionar o Free Fire. Nisso, vocês esperam ele direcionar o download. Ele vai carregar aqui. Pronto, já está carregando. Quando carregar aqui, pessoal, vocês vão instalar, beleza? Tem aqui, teste agora e tem instalar. Vocês apertam instalar. Espera carregar. Aqui vocês vão... Deixa marcado aqui o campo de download somente com Wi-Fi. Vem continuar. E aqui vai estar fazendo a instalação. Quando fazer a instalação, eu volto, beleza? Agora já está instalando. Pronto, já instalou. Agora é só em abrir. Abra o seu Free Fire que ele vai estar funcionando perfeitamente no seu PC. Vou apertar em abrir aqui. Vou fazer assim, pessoal. Quando eu já estiver no jogo, para mostrar para vocês que estão funcionando, eu volto, beleza? Então aguarde aí que eu já volto. E, pessoal, se aparecer algo desse tipo... Se aparecer algo desse tipo, vocês vão apertar em confirmar, ok? Apertar em confirmar. Agora é só em permitir. Vai confirmando tudo que aparecer, ok? Aperta em permitir novamente. Tudo que aparecer, pessoal, vocês vão apertando em permitir. Porque isso já é recomendado do aplicativo, beleza? Então, faz isso que vai dar super certo. Se aparecer isso, pessoal, aqui vocês vão em fechar. Ele vai estar aqui. Você pode mudar. Eu não vou mudar nada, beleza? Aqui eu vou deixar o manual, que ele já deixa padrão para a computadora mesmo. Aqui, se você quiser mudar... Pronto, colocou em permitir. Se aparecer alguma atualização, vocês vão em atualizar. Como eu estou fazendo aqui, aperta em atualizar. Espera fazer o download. É bem rápido. E vocês vão ver que o Free Fire está funcionando normalmente aqui no seu computador. Espera carregar aqui embaixo. Pronto. Já carregou. Aqui, pessoal, eles vão pedir para você fazer o login. Aí vocês vão escolher o meio de login. Eu vou... Aqui você deixa marcado. Aqui eu li a seis dos termos. Aqui vocês vão escolher o meio de login. Eu vou escolher o meu aqui. Então, quando eu terminar, eu volto. Pronto. Feito isso, agora é só iniciar o jogo. Ele vai funcionar perfeitamente, beleza, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. O tutorial de hoje é esse tutorial maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal Santos Produções. Compartilha. Recomenda os vídeos do canal. Também comenta o que você achou aí, beleza? E também, se você quiser outros tutoriais, comenta o tutorial que você quer. Segue a gente nas redes sociais que aparecerem aí na tela. E até o próximo vídeo. É nóis. E tchau. É só jogar perfeitamente que vai funcionar. Tô indo nessa. Fui. Uhul. E aí